O Juca, aqui ó o Conjunto 7, Parque São Braz, Federação, a árvore caiu, graças a Deus não machucou ninguém, muro todo condenado pela Codazal, com risco de desabamento, hoje ainda de madrugada, a gente dentro de casa só escutou só os estalos das árvores, mas tá aí a situação do Parque São Braz aí ó, graças a Deus ninguém ferido, mas a situação é essa daí ó, muro condenado pela Codazal, podendo haver deslizamento a qualquer momento de novo, essas duas árvores aqui ó, pode cair a qualquer momento. O Juca, o Juca, o Juca, o Juca.